Ensina hoje o seu caminho Por favor, me deixe aqui sozinho Eu não quero mais nem você Peço, por favor, que não insista Vou tirar você da minha lista Eu não quero papo com você Agora, por meio a decisão Eu não quero o que eu queria Nem eu me conselho de ninguém O meu desistido estou curado Tirei essa mulher do meu lado Um mal que se merece Hoje ela saiu por essa porta Amigo, só não quero que ela volte Vou passar de vez no telefone Hoje ela saiu por essa porta Amigo, só não quero que ela volte Amigo, só não quero que ela volte Decida hoje o seu caminho Por favor, me deixe aqui sozinho Eu não quero mais nem você Peço, por favor, que não insista Vou tirar você da minha lista Eu não quero mais nem você Nem eu nem você Nem eu nem você Nem eu nem você Hoje eu nem sinto tão curado Tirei essa mulher do meu lado Um mal que se merece Hoje ela saiu por essa porta Amigo, só não quero que ela volte Amigo, só não quero que ela volte Amigo, só não quero que ela volte Amigo, só não quero que ela volte